Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de março celebramos o dia dos 40 mártires de Sebaste. No ano de 320, esses homens deram testemunho no martírio. Em 313, os imperadores Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão, que dava liberdade às religiões para a manifestação pública. Passado um tempo, Licínio começou a perseguir a Igreja de Cristo, prejudicando padres, bispos e famílias. Nesse contexto, estavam 40 homens, oficiais e soldados cristãos, que serviam ao Império. Licínio retomou uma lei onde, para servir o Império, era preciso sacrificar aos deuses. Muitos, inclusive esses 40 homens, não aceitaram. Deixaram por escrito as suas despedidas. Pediram orações aos bispos e diáconos, e que seus corpos fossem colocados todos juntos. Por não renunciarem a Jesus, foram colocados em um tanque gelado de um dia para o outro, para depois serem queimados. Um deles buscou a pia de água temperada, separada para aqueles que quisessem apostatar, mas faleceu ali mesmo com o choque térmico. Os outros perseveraram por amor a Jesus. Quarenta mártires de Sebaste, rogai por nós. Oremos. Alegre-nos, ó Pai, a vitória destes santos, irmanados pela coroa do martírio, que eles nos fortaleçam na fé, e nos ajudem com sua constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.